Olá, meus amigos e minhas amigas! Tudo bem com vocês? Como vocês estão? Eu espero que vocês estejam muito bem de saúde, que vocês estejam seguindo as regrinhas básicas que vocês já sabem, já têm o costume de fazer, não é mesmo? Lavar bem as mãos, utilizar o álcool gel e usar a máscara de proteção da maneira correta, cobrindo o nariz e boca, certo? Meus amigos e minhas amigas, nos QR Codes aqui ao lado, você acompanha a gente nas redes sociais da app, tanto o Facebook quanto o Instagram. E nesse WhatsApp aqui, você envia seu trabalho visual, sua dúvida, sua sugestão, é um contato mais rápido, mais direto para você obter minha ajuda ou falar alguma coisa, ok? Meus amigos e minhas amigas, dando continuidade à nossa série do mês de junho, né? Os Grandes Momentos do Cinema, onde eu trago a vocês a evolução do cinema, informações que mostram a evolução do cinema, da empregabilidade de enquadramento, né? Fotografia, a edição, a montagem, tudo vai se desenvolver ao longo do tempo do cinema. Inclusive, os equipamentos, né? A tecnologia empregada no audiovisual se deu pela evolução do cinema, ok? E hoje, eu queria falar sobre o surgimento de um gênero que muitos têm medo. Qual gênero é esse? Exatamente. O gênero terror. Então, quando surgiu o gênero terror no cinema, né? Quando isso aconteceu? Isso aconteceu em 1922. Olha quanto tempo faz. Logo nos primeiros passos do cinema, ali, já foi feito gênero, já foi criado gênero, né? Então, você, por exemplo, o começo do cinema, com os irmãos Lumière, ali, capturando o cotidiano, é o gênero documentário, né? Nasceu ali a documentação, o gênero documentário. Mas, logo, eles já foram fazendo cenas de comédia, né? Então, o gênero comédia já surgiu ali também, como você viu naquela cena da primeira aula dessa série, Grandes Momentos do Cinema, que o jardineiro está lá molhando o jardim, de repente, chega um cara, pisa em cima da mangueira, para a água, o jardineiro não sabe o que acontece, olha para a mangueira e sai água na cara dele. Então, ali, no começo, já começam a surgir os gêneros, né? Então, o gênero comédia, depois o gênero romance, né? O drama, ali, também, desde o começo. Ficção científica, não é mesmo? O Georges Méliès, que eu mostrei para vocês, é a ficção científica, é o gênero nascendo naquele momento. E, em 1922, baseado na obra de Bram Stoke, qual obra é essa? Drácula. Então, a obra Drácula, de Bram Stoke, foi o que fez, foi a adaptação, através dessa obra, Drácula, de Bram Stoke, que nasceu o primeiro filme de terror da história, em 1922, foi feito Nosferatu, né? Então, Nosferatu, em 1922, é o primeiro filme do gênero terror. Agora, onde ele foi feito? Da onde que ele é? Ele é da França, onde surgiu o cinema? Não, ele é dos Estados Unidos, onde o cinema ganhou força, foi muito mais divulgado e criou uma indústria gigantesca, que é Hollywood, por exemplo? Não, ele foi feito na Alemanha. Então, o primeiro filme de terror, do gênero terror, Nosferatu, baseado na obra de Bram Stoke, foi realizado na Alemanha, certo? Mas, por que eu estou trazendo esse gênero terror para vocês? E por que é importante você acessar o link onde tem esse filme aqui no YouTube? Então, aqui na descrição, aqui embaixo, tem o link para você assistir a este filme lá de 1922, ok? Ele está legendado. Então, todas as informações de legenda que aparecem na tela, aquele texto contando a história, o diálogo entre os atores se dá através da legenda, porque estamos no cinema mudo, na era do cinema mudo, como eu mostrei em um vídeo que saiu ontem, aula passada a essa, que é da outra faixa etária, eu trouxe o The Jazz Singer, que é o primeiro filme com som do cinema. Então, isso foi em 1927. Aqui, em 1922, não era realizado ainda o cinema com som, então, ele era exibido de forma muda, mas existiu acompanhamento musical ao vivo e foi desenvolvido uma trilha para esse filme. Então, foi contratado um cara que sabe escrever músicas, compor músicas, principalmente de orquestra, um compositor de orquestra, e ele desenvolveu uma trilha para acompanhar a exibição disso no cinema. Por que isso é super importante? Porque já que estamos no cinema mudo, como que você vai ter a levada da história? O terror tem que passar um certo medo, angústia, susto, você tem que ficar apavorado. Essa é a intenção do gênero terror, mostrar algo que traga esse sentimento de medo na gente. E como isso vai acontecer no cinema mudo? Então, a trilha é super importante. A trilha, quando você for acessar este filme, você vai perceber toda a levada, que ela vai levando toda a leve e acontecem as mudanças drásticas na trilha, que é exatamente a forma de fazer o terror naquela época. Então, é claro que a maquiagem também é importante. Ver aquela figura do vampiro, do Nosferatu, toda diferente do que é o ser humano normal, uma aberração, então a maquiagem também é importante. Você estar naquela questão do castelo mal-assombrado, naquela casa abandonada, também é um item para se levar a terror. Mas a trilha é fundamental nesse caso. Então, repare bastante na trilha, nessa questão da trilha, nessas nuances que ela faz de momentos mais alegres, mais calmos, para coisas mais pesadas, para esses ruídos dos instrumentos, trazendo atenção, ok? Também repare na maquiagem, no figurino, o que mais? Repare também nas transições. Então, você vai ver que já vai existindo novas transições e também como fazer certo efeito especial daquela época. Então, você vai ver que, em certo momento, um tecido sai do nada como se fosse um fantasma tirando, que seria ali a presença do Nosferatu tirando aquilo sem estar presente. Então, como fazer naquela época um tecido mexer sozinho, se não existia computador? Então, você vai ver que eles utilizaram técnica de stop motion, já nessa época, agregando o stop motion no filme para trazer efeito especial. Então, vá reparando nessas coisas, ok? Principalmente na trilha, que é super importante para levar, né? E aí, você pode fazer um comparativo com o que acontece no terror hoje em dia. Então, esse filme, além de ser o primeiro, tem importância, né? Também de já desenhar o que seria o terror no cinema até hoje, ok? Então, vai lá, aqui na descrição tem o link para você acessar esse filme de 1922, legendado Nosferatu, baseado na obra de Bram Stoke, Drácula. Eu espero que você continue se cuidando, que você apareça na próxima aula. Qualquer dúvida, mande nesse WhatsApp e até a próxima. Tchau!